O Ninja é o cara mais querido nos vídeos da Darkness. Fala pouco, treina mais pesado de todo mundo. O pessoal já sofreu. Já não acontece com frequência. Ainda trouxeram pra um lugar bom. Todo mundo matando aula pra vim treinar. Jogamos CS já, agora vai treinar. Quem nunca matou a aula pra jogar CS? Virando a noite na Lan House. Fugindo umas pizzas. Já fiz muito isso. Nossa, do corujão, cara. Passava a noite jogando. Matava aula. Comprava litrão de coca pra ficar tomando. Um pacote de Doritos. O teclado chega e ficava laranja. A gente veio aqui ver como estava a academia do Sizing também. A gente tem... O Leandro está fazendo um off. O Moraes está há 16 semanas. Da próxima competição dele. Então... Vai passar voando. Vai passar voando. Porque esse ano a gente tem... Já já tem... Arnold Classic do Raio. Arnold Classic Brasil. Inauguração do CT. Então tem bastante coisa acontecendo pra gente. Depois já vem a sequência de competição dos atletas. Que vão buscar vaga pro Olympia. Você vai competir esse ano? Vou competir. Tô conversando com o Sizing. A gente vai escolher um campeonatinho. Dá um susto. Mais pro meio do ano pra frente. Mais pro meio pra frente. Quero ganhar uns quilos ainda. Quanto quilos você tá? 133. Ah, 133. Não, é. Pra ganhar mais quilos tá pouco. Pô. Eu tô me sentindo um lixo perto desse cara. 133. 136. Meu Deus. Era tipo... Nossa. Tem um cara que tem 100 quilos ali. Verdade. Na hora, né? Aí hoje tem que ter... Não, agora... Agora... Os caras tudo com 130. Porra. Porra. O Moraes, pelo menos, é mais leve que eu, acho. Mas é o melhor daqui, né? O Moraes... Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. É o melhor aqui. Quantos quilos você tá? 99. 99. E agora... Pre-Contest mesmo. Não vai fazer... 100%. Agora é só secar e lapidar o que tá aí. É, como o peso tá bem baixo e a condição ainda tá boa, né? Se manteve. Então, a... Conversei com o Rocha ontem. A gente vai subir a comida agora em fevereiro. Não muito, mas vai subir um pouquinho. Pra ver se consegue encher um pouco sem perder a condição. Aí em março a gente começa a... Atirar mesmo. Se subir é limpo. Se subir é limpo. Se subir é limpo. Se vai subir no rango... Rango limpo. Geralmente faz uma refeição livre por semana. Ou duas por semana. Normalmente a gente faz duas por causa dos treinos de perna. Aí a gente deixa... Comida mesmo? Ou você... Comida, ou às vezes um hambúrguer. Alguma coisa assim. Tipo, a gente... O que eu costumo fazer normalmente é pedir um marmitex, tá ligado? Ou comer um arroz e feijão, um bagulho assim diferente. Eu acho que você buscar um físico próximo do que você chegou no Olimpia. Aí buscar essa classificação logo depois você vai ter um tempo pra trazer uma diferença em cima do Olimpia ali. Que você vai construir algo pra trazer uma mais aparente. no Olimpia assim. Porque eu vi de perto também. Assim, pra falar em condição. Trazer mais condição ali. Tipo, nem sei como que seria. É assim ó. Não sei como que seria isso assim. O seu condição pra mim. Você era o cara mais condicionado lá assim. Ele é de frente, de lado, de costos. Porque a maioria fala que tem que melhorar a condição. Ele não, né? É, exatamente. Ele se envolver é só volume. Ele é colocar volume certo nos pontos certos. E assim, não achei que você também ficou pequeno do lado dos caras. Era um medo que eu tinha. De quando eu subi do lado dos caras. Com a condição que você tinha. Puxar muito pra chegar na condição. Mas você conseguiu segurar bem o seu volume. Ali nas últimas semanas eu achei que vocês manipularam bem. Achei que você subiu bem. Então, acredito que você chegando na mesma forma que você chegou lá. O próximo. Vai ser suficiente pra você pegar essa vaga no Olimpia. E fazer o trampo. Porque você tem que mostrar a evolução foda no Olimpia, né? Você já tá lá, né? Você já tá lá. Então, agora é uma obrigação sua tá lá todo ano, né? Se manter o melhor do Brasil, né? Exatamente. Mostrando uma evolução. E acredito que se você fizesse alguns ajustes de pose e de postura naquele físico que você já tava nesse Olimpia, você tava dentro do top 5. Então, são coisas que eu acho que você tem que colocar nessa preparação como primordial. Pose, 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 pose e apresentação, presença de palco que isso vai fazer diferença pra caramba. Acho que no físico, assim, de tudo que eu vi vocês fazendo, eu não vejo um físico melhor pra você apresentar no pacote que você tinha disponível do que você apresentou lá, entendeu? Então, acho que é opinião de todo mundo, né? Sim, certeza. Ainda mais agora que os olhares estão voltados pra ele, né mano? Agora que o pessoal percebeu que a gente tem uma galera esquisita aqui. Tem que aproveitar esse gancho. É, agora... Antes a responsa não tava na sua mão, né? Agora ela tá. Então, agora ela tá. Eu acredito que como bodybuilder, você vai ser o primeiro a se destacar. Entre 212 e Open ali, você vai ser o primeiro a chegar no top 6, no top 5. Isso é uma grande responsabilidade, né? O último feito, isso foi o Correia, né? E depois disso, não teve ninguém, né? Então, é uma grande, grande responsa. E agora, esse ano, vai estar chegando mais máquina, né? Então, a gente vai ter mais recursos pra estar trabalhando. E, consequente, acho que a gente vai apresentar um refinamento melhor no Olímpia. Agora eu vou pensar que treinando numa garagem, os caras colocaram um físico de Olímpia, cara. Bora! Terminar. Fechar tudo o negócio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Comer é mais difícil que passa fome. É muito difícil comer pra bater o peso. Er sem, ele tá com 136 e cabe mais, tu sabe? Então, a gente fez um descanso e agora ele tá comendo limpo. Então, fez uma, duas refeições livres na semana. Então agora fica difícil, porque é difícil você bater as calorias limpas, ele come muito, mas comer muito limpo é difícil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esses dois vão falar como é que eu fechasse, tá ligado? De onde veio esse dom? Fechei de qualquer jeito, caralho, mano, isso aí é natural, cara. É natural, você me laçou comigo. Bora. Pouco a água. Pouco a água. Pouco. 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 É! Vou soltar, louco! Tô soltando a máquina pra não cair pra frente. Caralho! É, é? Ufa, louco, valeu feio, obrigado. 20 quilinhos? Ah, eu acho que nem... Quanto é esse relácio de tiro de pressão da fase final? Mano, cada um é 8 ou 10 quilinhos. Ah, então é 20 quilinhos. Só da parte final, ainda que é quando ele alonga total. Vamos passar aquela, embora. Aí. Sua, embora. Ixi, foi suado. Não tem mais que a outra agora. Mais uma, agora. Mais uma? Vamos lá, e você? Então vai! Bora, senhor! Boa! Geralmente a gente joga o back off, quando a gente tá fazendo tipo... A gente quer aumentar o volume total do treino. Então imagina que todo treino é uma relação entre equilíbrio de volume e intensidade. Então, imagina que a gente faz séries com volume muito baixo. De quatro, seis repetições. Aí você fala, pô, eu preciso aumentar o volume total desse treino. Que eu já tô fazendo dois, três meses e eu tenho que colocar algum... Fator de intensidade. Então, pra você equalizar... Intensidade com volume. Aí você vai lá e, tipo, joga a intensidade lá em cima e faz um back off. Pra jogar o volume lá em cima. No back off, às vezes tem gente que confunde com drop. Mas não é. Você diminui a carga. Só que você descansa. E é uma série a mais com uma carga reduzida. E sempre no back off, vai até a falha. Você pode colocar em todos os exercícios que você quiser. Mas é aquilo. Você tem que estar nessa pegada de descobrir qual que é a relação entre volume e intensidade que você aguenta. Não adianta você colocar back off em todas. Aí chega no próximo treino, você tá acabado. E aí a intensidade cai. Você não consegue fazer back off. Toda progressão que você vai fazer, tanto em carga quanto em volume, Tem que ser uma progressão consistente. É que nem o cara que vai lá fazer uma dieta e ele fala Pô, os cara open lá comi 600 de arroz por refeição. Hoje eu vou comer. Aí chega amanhã e não aguenta comer nada. Pô, é. Aumenta o seu cinquentinha de arroz em cada refeição. Adapta. É a mesma coisa aqui. Aumenta uma série, se acostuma. Pega outro exercício, coloca também um back off, se acostuma. Mesma coisa pra intensidade. Não adianta colocar vinte quilos a mais. No próximo treino você não aguentar treinar. Coloca cinco quilos. Coloca dois e meio. Coloca um biscoitinho de um quilo. É isso. Consistência. Tá boa a mobilidade aqui. Um, dois, três. Parece. É só uma máquina de caramba. Uma máquina de fazer chapéu. Uma máquina de fazer chapéu. Como que seria? Pra lana mano. Coloca aí na internet aí. Pra lana. Vai mostrar como que faz. Uma máquina de fazer chapéu. Você já fez chapéu? Hã? Já fiz chapéu já. É bom cara. Você já passei por tudo. Já passei por tudo. Já passei por tudo. Maldade falar isso. Ah é. Eu gostava de Abadá. Treinava com Abadá até semana passada. É micareteiro. Deve ser semana passada também. Micareteiro. O Leandro gosta de festa. Tem a falha aceita. Tem a falha aceita. Eu ainda falei e o nego zoou. Tem alguém que até falou. Ai que pecado falar que acha na rua. Filtre as coisas aí caralho. É foda né bichão. Não. É que assim. Toda vendinha. Tem ou não tem? Banquinha de jornal. Lotado velho. Uns bagulho que nunca viu. E uns. Uns Milka. Enorme velho. Mandei pra ele. Falei mano. Olha aqui o Milka. Falei não pode comer esse chocolate. Cheguei pra minha mulher. Falei assim. Igual um leque. Falei assim ó. Toma. O meu medo é ele morrer. O heart attack. Meu medo é morrer. Ele assim. Ele some. Ele faz de propósito. Ele para de falar comigo uns 15 dias. E para de postar isso. Toda isso com a cara. Aí ele surge. Aí eu falo. Leandro. Quantas refeições livres você está fazendo? Uma. O zoião assim ó. Sem abrir. Parecendo um Kiko. Eu falei mano. Eu vou controlar todas as suas refeições livres. Eu vou te passar. Daí você segue. Porque eu quero. Você vivo né. Não. Agora a gente pode colocar. Se tiver encaixado o treino. Apesar dele comer bem. A gente precisa de uma. De umas refeições sujas ainda. Porque só o limpo. É difícil. Entendeu. E como ele vai competir. Só no segundo semestre. A refeição. Além de ser estratégica. Para melhorar o treino dele. E o físico dele. Ela ajuda a mente também. O cara ficar o ano inteiro. Sem refeição livre. Vai ficar doido. Mas a brincadeira parte. Você viu que até você. Você falou que. Dá uma consolidada né dona. Conforme vai passando. Vai. Vai. Encaixando melhor. Entendeu. Que agora você vê. Começou a aparecer mais firme no braço. Essas coisas. E eu estou com o mesmo peso. Tá ligado. Por isso que a gente não quis. O pessoal. Fez muita pressão. Para ir para o Arnold. Falei. Cara. No Arnold. A gente não vai conseguir colocar. Muito mais volume. Do que a gente colocou na última. Então precisa consolidar. Esse peso que está ganhando. Precisa fazer o corpo dele. Acostumar com esse peso. Melhorar a qualidade que ele tem. Em cima desse peso. Aí a gente consegue colocar. Alguns quilos a mais no palco. Aí vai fazer diferença. A hora que a gente encaixar. Se tudo esse ano der certo. O Leandro de novo. Vai conseguir a vaga dele no Olympia. E dessa vez. Vai ser muito mais falado que foi. O ano passado. Se tudo sair como planejado. Vamos contar para o pessoal. Para onde está definido que você vai. A gente já estava conversando ano passado. Já saiu da Olympia conversando um pouco das possibilidades. E você quando caiu com os atletas lá fora. A mídia lá de fora. A gente viu. O pessoal ficou louco. Falou. Teve muita coisa positiva. E nisso conversando todo mundo. Conversando o time. Conversando o sizing. Onde que a gente decidiu ir? Bom. Tendo tudo isso em vista. Deve ter tido um bom destaque no Olympia. A colocação ainda não foi do jeito que a gente queria. Mas. Deu para a gente estrear bem. E. Pensando nesse lance de aparecer mais lá fora. De consolidar meu nome mais lá fora. A melhor estratégia que eu vi. Foi de estar indo no New York. A gente tinha até conversado. Acho que pós Olimpia. Tinha conversado com o Rocha também. Então. Eu queria. Já era um campeonato que eu tinha muita vontade de ir. Já de tempos. E agora que. Que surgiu a oportunidade. Acho que eu. Vou estar competindo na hora certa né. Vai. Unir uma coisa útil e agradável. Porque. Eu preciso aparecer mais lá fora. E é um campeonato que ao mesmo tempo. Eu queria muito estar competindo. Pelo. Por ser um campeonato muito expressivo. É. Um campeonato de alto nível. Você vai coletar do lado de bons atletas. Que você vai encontrar. Provavelmente no Olimpia. Então. Ser visto pela. Por árbitros lá fora. Por dirigentes lá fora. Então. Importante de novo. Agora que a gente consegue fazer um. Um trabalho em cima né. E um pouquinho antes. Fazer a mesma coisa que a gente fez um pouco no Olimpia lá. Fazer o network lá. Te mostrar mais. Então. Está decidido. New York. 16 semanas. 16 semanas. Do головão ser agressivo. Buscar essa vaga. Para o Olympia. Sim. Frozen. Para para cima. E se Deus quiser. Este ano. Metei a top 5. Ou quem sabe a o top 3. No grupo. Ou Sinop. Isso aí. No mínimo misstep 5. No mínimo. Mínimo. Vamos buscar top 1. Sempre. Top 1. Sempre. Top 1. Saberam. Vamos pular posição. mas é isso, é buscar vaga, depois buscar um físico para colocar um físico melhor no palco, né, do Olimpia, chegar no Olimpia mais confiante, agora já foi a estreia, porque por mais que tenha experiência gigante, Olimpia é Olimpia, né, você tá ali do lado dos melhores. É muito diferente, é uma coisa que eu vi que você só percebe a hora que você tá ali, tá ligado, durante a preparação inteira foi tranquilo, assim, de certa forma, mas a hora que você chega lá no momento, e aí, a hora que você vê que, caralho, é uma puta de uma responsa mesmo. E aí, Ságe? Não, não sei se aí. E aí, cara? Quero saber você, quero saber você, o que você espera do Felipe nessas próximas 16 semanas? Cara, é aquilo, a gente sabe que não vai dar tempo de colocar mais volume mesmo, pouca coisa, talvez, até porque ele não recuperou ainda o apetite depois daquela virose que tu pegou também, então tá difícil pra caralho de comer, a digestão dele também não tá boa, a gente vai tentar detalhar mais o físico mesmo, especialmente a parte do dorsal, né, que a gente fez a última preparação com um recurso de treino muito limitado, né, então agora a gente chegou mais na máquina, É, tá pra chegar mais também. Também ele já tá mais na pele do que ele começou a outra preparação também, então... Não, vai, tipo assim, eu já sei que pra colocar ele naquela condição lá que ele entrou, são oito semanas de dieta, a partir do que ele tá agora. Não, o bastante já conhece bem o time dele certinho, né. São dois meses, então vai dar pra comer um pouco mais. Só que um pouco comer, né, depois vai descendo. E nem precisa descendo também. E assim, cara, do jeito que ele secou nesse campeonato, velho, é impossível ele engordar de novo. Segura a água, maçã. Engordar de novo é muito difícil pra ele, né. É, o Felipe Moraes antes tava, era pouca mídia, muito shape, agora é muito shape e tá no hype. É isso. Agora o Moraes já tá, já tá em alta já, lá fora também, tem que ir mais, a galera tem que saber mais dele, por isso que ele tem que bater em competições lá fora, por isso que tem que aparecer com mais atletas lá fora, então acredito que isso aí vai fazer ele ganhar mais espaço, mais mídia que é importante também, porque o trabalho nosso também é em cima da mídia, então isso é importante e a gente em volta vai dando suporte pra ele conseguir fazer a preparação, fazer o que ele sabe fazer, o que sempre soube fazer, fazer uma preparação tranquila e colocar o melhor dele lá no palco, porque quando ele sobe ele tá representando todos nós aqui, representando a empresa, representando os patrocinadores todos dele, treinador, família, então é isso. Quem finaliza o vídeo hoje é o Sainz. É lógico, é você, do seu jeitão, do seu jeitão. Então, acabou o vídeo, já que vocês insistem. Acabou o vídeo? Ele já encerrou, não tem o que falar nada.